Oi, aqui é Ellen Pires do canal Invip e hoje eu vim conversar com você como nós fazemos o volto de casamento. Da onde surgiu isso? Alguns anos e olha, há muitos anos atrás, em torno de 1542, mais ou menos na Inglaterra, foi onde surgiu os votos de casamento. Aquele famoso, eu te aceito casar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Inconscientemente, a gente repetindo essas frases, o nosso cérebro demonstra que a gente está criando compromisso com a pessoa que nós escolhemos casar e, através daí, a gente acaba criando esse laço afetivo no compromisso de que não é por qualquer motivo que a gente vai se separar. Então, a gente faz esses votos para que realmente seja demonstrado que, no casamento, o convívio a dois, ele existe, os altos e os baixos. Então, nesse momento, onde é realizado esses votos de casamento, é onde a gente demonstra cada vez mais que nós queremos estar junto com a pessoa amada e a gente gostaria de passar o resto da nossa vida com ela. Então, por isso, a importância do voto de casamento. Eu fiz o meu casamento, eu fiquei, assim, alguns dias pensando como que eu ia falar, como que eu ia conversar com o meu noivo na frente de todo mundo, passar para ele, como seria feito os meus votos, assim, de uma forma que seria realmente o que eu estava sentindo no momento e como que eu conseguiria transparecer aquilo ali de uma forma que não deixasse também a emoção vir toda à tona, mas que eu acho que é um pouco difícil de segurar, porque é um momento que a gente está tão à flor da pele que a situação, você acaba que entra ali na hora, naquele momento, e isso daí acaba que fica até mais bonito. Quando eu assisto o vídeo e vejo o quanto a gente se emocionou na hora de fazer os votos um para o outro, isso se torna mais bonito ainda. Então, toca, né? Acaba sendo um negócio que realmente toca, sai de dentro do coração. E tem muitas pessoas que, como eu, assim, também, tem muitas dúvidas por onde começar, por como que tamanho que é, quantas folhas, quantas páginas, quantas letras eu tenho que falar, o que que eu tenho que falar, como que eu monto o script, por onde começar e tudo isso. Então, não tem muito segredo, porque você pode, por exemplo, ah, mas eu não tenho, eu não sei falar muito bem, eu tenho muita vergonha, não consigo falar. Se você souber cantar, já é uma maneira que, se você cantar muito bem, lógico, mas vai ser uma maneira de você demonstrar os seus votos através da letra de uma música. Então, é muito legal isso também, porque você consegue demonstrar para o seu parceiro o quão ele é importante e você faz os votos que realmente saem da maneira que te deixa mais seguro. Agora, não, eu não sei cantar também, mas eu tenho um pouco de vergonha de falar. Então, pega uma folha, sei lá, o tamanho A4 é perfeito, porque você consegue escrever no tamanho de uma letra bacana. Se você usar óculos ainda por cima, você acaba que pode pedir para imprimir num tamanho com a minha fonte um pouco maior e aí você acaba que consegue ler. Mesmo você emocionando, vai ser possível você ler e passar toda ali a sua mensagem também. E uma outra dica é você baixar pelo telefone, porque fica ali, eu usei, quer dizer, eu tentei usar o telefone, eu uso lente de contato, eu lembro que eu escrevi todas, ali o que eu queria dizer para ele, na época foi um pouco, aí eu fico até emocionada ainda, porque acaba que a gente acaba lembrando, vivendo de novo esse momento, mas foi um momento muito bonito, porque eu coloquei exatamente como foi a nossa história. Nós casamos no dia, faltando um dia para a gente completar quatro anos de namoro. Então, nós casamos praticamente quase na mesma data que a gente comemora o nosso aniversário de namoro. E dentro desse período todo que a gente passou desses quatro anos, eu trouxe mais ou menos uma linha do tempo para ele, que era o que estava escrito no celular, que era o que eu tinha feito em texto, mas que na hora eu não consegui ler tudo. E aí, o que ficou assim na minha mente era que eu estava muito feliz por aquele momento, que era um sonho, que a gente estava realizando na data que a gente estava junto, logo mais eu gostaria de ser a melhor namorada, ser a melhor esposa, como eu fui a melhor namorada possível. Nossa, é tanta coisa. Aí eu também falei sobre os nossos filhos, os nossos projetos. É muito legal isso também, porque quando você está saindo do estágio, o namoro para o casamento é um compromisso muito sério. É uma data festiva, comemorativa, mas é um ato muito sério. E a partir daí, o que vale você também levar o seu compromisso dali para frente, porque o que você viveu com aquela pessoa, você já fez essa escolha com ela, você já quis estar ali naquele momento no altar, de estar ali realizando aquele sonho de estar casando, de estar junto, de estar testemunhando para todo mundo que vocês querem viver junto. Então, não é somente uma festa ou uma cerimônia e nada mais. Pelo contrário, a hora que o relacionamento, eu acho que ele tem que criar mais responsabilidades, é a hora que o relacionamento acaba criando, assim, um amadurecimento muito grande. É uma coisa que eu falo que é realmente de Deus, porque quando é a união de duas pessoas, que imagina, cada um teve a sua criação, cada um teve a sua, tem a sua maneira de viver, a sua maneira, a sua conduta, cada um tem as suas manias. E aí você junta isso, você coloca isso dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto. É muito difícil os primeiros momentos que vocês têm que se acertar, principalmente quando vocês vêm do namoro, que é uma coisa que está super bacana, que está super legal, que está, assim, às vezes naquele, no melhor auge do relacionamento, porque o que vocês mais querem é casar. E o casamento, ele vem para fortalecer esse laço, mas existem esses contratempos, essas diferenças, elas realmente aparecem, e aí é possível que vocês têm que saber contornar tudo isso, e é possível que vocês saiam dessa situação, assim, de muito bem feito, e não tenha nenhum tipo de problemas mais graves, como casais que até venham se separar logo no primeiro ano de casamento, que é uma pena, é uma dó, porque está no estágio, gente, é o início, um estágio muito inicial, é muito recente ainda, para, tipo, jogar tudo para o alto, e às vezes larga mão de um relacionamento super grande. Então, é como se aquilo que viveu lá atrás, por causa de um período tão curto, de uma fase diferente, que serve para os dois amadurecerem e levar para frente, eles acabam se perdendo e perde o vínculo, perde o laço, e os votos, né, acabam ficando como palavras ao vento. Mas, a intenção aqui é fazer com que você faça o seu voto de coração. Então, não importa, o que você escrever, ali na hora, não tem problema, mesmo que aconteceu com eu, que na hora, meus olhos encheram de lágrimas, eu não consegui ler, mas eu consegui falar o que eu sentia, o que eu conseguia lembrar de poucas palavras do que estava escrito, mas que realmente era o que eu estava sentindo naquele momento. E eu acho que isso é o mais importante de toda fase. Você tem que entender que o voto não é só palavras, é mais atitudes do que as palavras. E que, dali em diante, você vai colocar em prática, você vai se dedicar para colocar aquilo ali em prática. E isso, com certeza, vai fazer com que o seu parceiro ou a sua parceira se sente ainda mais especial, muito mais segura. E é muito bonito, assim, perante os convidados, o quão a gente deve realmente divulgar para as pessoas, assim, não a todo momento, mas nessa ocasião especial, o quão é importante aquela pessoa que está ali na sua frente, o quão ela é tão importante para você, e aquele momento é um momento único, é um momento que a gente não pode esquecer, que a gente pretende fazer pelo menos só uma vez na vida, né? A gente não quer casar duas, três, quatro, né? A não ser que seja com meus maridos, como tem pessoas que fazem, mas no contexto geral, no que é normal, né? Para todo mundo, é a gente casar uma vez na vida e levar essa ocasião aí para uma eternidade, se possível. Mas tem muitas pessoas que, diante das circunstâncias, acabam ficando tão perdidas que não conseguem. Mas é possível hoje você encontrar algumas coisas perante o Google, perante o YouTube, você consegue pegar algumas dicas, pegar o próprio Instagram mesmo, como algumas pessoas fizeram seus votos de casamento, alguns levam para o lado do humor, o que eu acho super legal, porque acaba tornando até a mesma cerimônia bem descontraída. Mas tem que tomar cuidado para não ultrapassar muito tempo, porque normalmente é utilizado o prazo, assim, um tempo de três a cinco minutos para você falar realmente aquilo que está ali, na essência da sua emoção. Então, vai ser o tempo de você soltar aquelas belas palavras que você está sentindo e nada muito mais longo que isso, para não ficar extremamente repetitivo ou cansativo para quem está ali escutando, não somente o seu parceiro. Mas na oratória, mesmo que você não consiga ter uma boa dicção ou falar muito bem, o importante é você respirar, é você tentar falar pausadamente, porque tudo isso ajuda. Na hora que você estiver ali engolindo o choro, você vai conseguir falar, segurar certinho e aí vai ser de uma forma mais natural. Tem gente que fica assim, mas é necessário mesmo eu fazer os votos? Eu tenho que fazer? Bom, a gente segue muitas vezes um protocolo do que é o que o celebrante está fazendo ali no momento, você aceita o fulano na alegria, em casamento, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença e assim você acaba repetindo aquelas palavras e já é um voto, né? Você já está fazendo um voto, mas que torna ainda mais uma coisa especial. Como eu disse, se você não consegue talvez cantar, não consegue ler ou sei lá, falar por suas próprias palavras, mas quem sabe ler um poema? Quem sabe ler, sei lá, um trecho de uma música que de repente é a música do casal? É algo que às vezes é tão pequenininho, é tão sutil que se torna muito mais especial e que para a pessoa, para a noiva principalmente, isso tem um grande valor. Então, mesmo que seja algo simples, pequeno, eu indico que faça porque realmente fica muito bonito, é um momento assim que você fica extremamente focado ali, você quer ouvir, você quer olhar nos olhos do seu parceiro e ver que realmente tudo que ele está falando está saindo do coração e não está sendo somente um voto repetido pelo que uma outra pessoa está pedindo para você falar. Então, essa é a minha dica. Dentro dessas poucas opções que a gente tem, mas que elas fazem totalmente diferença na hora que você está ali, até mesmo na hora que você for fazer o seu vídeo, a sua filmagem e você rever isso, é muito legal. Eu me emociono sempre que eu falo, eu me emociono sempre que eu lembro do que eu escutei do Anderson, do que eu falei para ele que eu queria ter filhos, que eu queria isso. Então, criar uma família, né? Que essa união é realmente assim, você está criando um projeto com a outra família e constituir, né? Algo maior. E ali, então, isso para mim me toca profundamente, eu acho que é muito legal a gente sentir, assim, são vibrações que a gente sente, né? E quando a gente ama a pessoa de verdade, não importa o tempo que passa, a gente vai chorar porque a gente lembra daquele momento, a gente vai chorar porque a gente viveu aquele momento, porque está recente, a gente vai chorar porque faz tempo que eu falei isso e eu vou estar comemorando, sei lá, quantos anos de casado e eu vou estar lembrando disso e eu vou me emocionar, porque realmente é algo que saiu de dentro do coração. Então, eu queria deixar aqui para vocês um vídeo que eu achei o máximo de um casal, que é um rapazinho super bacana e ele foi muito descontraído, ele usou o voto dele mais para a linha do humor, mas que a essência mesmo do voto dele que ele trouxe para a noiva dele foi tão linda, foi tão emocionante que eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Então, agora no próximo vídeo, logo em cima daqui, vocês vão ver como foi fofo esse casal e que sirva de inspirações para vocês em alguma situação, alguma forma ali do que ele dizer, que ele sirva para você, para na hora que você for fazer o seu voto, você consiga se identificar dentro daquela mensagem e realmente passar tudo de uma forma muito verdadeira, com muito amor e que vai ficar realmente marcada para sempre na vida de vocês. Acompanhe o vídeo. Você sabe que por mim a gente apenas repetiu o que o pastor falar e estava bom, mas você mandou eu fazer votos. Então, lá fui eu. Então qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu joguei no Google. É, eu fiz isso, eu confesso. E ative a primeira pedra que ele nunca fez, todo mundo faz. E eu fui procurar um passo a passo de como fazer um voto. E eu encontrei uma página na internet que tinha um passo a passo, mas para minha infelicidade só tinha um passo. Dizia assim, apenas diga para ela por que você quer se casar com ela. Aí eu pensei, ah, vai ser mole, é simples. Mas aí eu comecei a pensar, por que eu quero casar com você? Tá, eu te amo, é por isso. Mas por que a gente está casando? E aí eu fui procurar, fazer uma pequena pesquisa, o que as pessoas falam sobre casamento? E aí eu fui no meu autor favorito, que é... Isso. E sabe o que ele diz nesse casamento? Ele fala o seguinte... Os solteiros deveriam pagar mais impostos, porque não é justo que alguns homens sejam mais felizes que os outros. Aí eu continuei, falei assim, não, não vai dar para falar isso. Vou ver o que Lutero fala sobre casamento. E aí Lutero fala o seguinte... Lutero, Martinho Lutero... Aí ele fala o seguinte... No casamento, cada um deve realizar a função que lhe compete. O homem ganhar dinheiro e a mulher economizar. Também não é um bom motivo para se casar. E aí eu fui procurar na sabedoria popular o que as pessoas falam sobre casamento. E aí encontrei um ditado... Se tiver que casar, case-se com uma mulher baixinha. Porque dos males, o menor. E aí eu até encontrei falando do coitado do Sonic, né? Que para quem não sabe, o Sonic é aquele bichinho do videogame. E aí fala assim... Esperto é o Sonic. Que quando vê uma aliança, sai correndo. E aí eu pensei comigo... Puxa... Por que eu estou casando então? E aí... Surge Drummond. E Drummond então consegue maravilhosamente... Resumir porque eu estou casando e como eu me sinto. Drummond tem intenção que chama e não deixe o amor passar. E ele fala o seguinte... Quando eu encontrar alguém... E esse alguém fizer seu coração parar de funcionar por alguns segundos... Preste atenção. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se os olhos se cruzarem... E neste momento houver o mesmo brilho intenso entre eles... Fique alerta. Pode ser a pessoa que você está esperando desde o dia em que nasceu. Se o toque dos lábios for intenso... Se o beijo for apaixonante... Eu garanto que é. E os olhos se encherem d'água nesse momento... Perceba... Existe algo mágico entre vocês. Se o primeiro e último pensamento do seu dia foi essa pessoa... Se a vontade de ficar juntos chega a apertar o coração... Agradeça. Deus te mandou um presente. O amor. Por isso preste atenção nos sinais. Não deixe que as loucuras do dia a dia o deixem cego para a melhor coisa da vida. O amor. E por fim... Fui procurar o que o autor dos autores diz sobre o casamento. E encontrei Provérbios 18-22. Que diz... Quem encontra uma pessoa... Quem encontra uma esposa... Encontra algo excelente. Recebeu uma benção do Senhor. Então é por isso que a partir de hoje... Quando me perguntarem quem é essa moça linda de olhos claros do meu lado... Eu vou responder orgulhosamente... É a minha esposa Josiane. Aplausos. Aplausos.